Pode pintar o gol, chutou o Neilson! Gol! Da Chapecoense! Jogada trabalhada lá pelo lado esquerdo, você vai vendo aí a comemoração do Neilson. Os torcedores da Chapecoense no Scarpelli comemorando. Neilson invadiu, livre de marcação. Nesse Wellington, chegando lá do direito, fez o passe, Pitoni chegou, chutou no canto! Gol! Do Figueirense! Abertura lá na direita, Luizio chegou, chutou, espalma, vai pra bola, Wilson manda pra fora, escanteio. Com qualidade, preferiu o passe mais de lado pra Luizio, pode até arriscar de fora da área. Foi a Luizio, foi pra bola! Que bancada do Luizio na rede, pelo lado de fora! Pegou muito bem na bola, Luizio, hein? Com os torcedores da Chapecoense na arquibancada, estavam até vibrando com um gol. Cantava um gol no lance, mas ela deu na rede, pelo lado de fora. Você vai revendo o chute. Juninho, de novo, fez cruzamento, ouviu o toque de cabeça! Tá no lado. Tá no lado o lance. Bandeirinha, o Carlos Berkenbrock pegou impedimento, hein? Vamos ver de novo? Já, já vamos tirar a dúvida pra você. Fiquei na dúvida, olha. Ele faz o cruzamento, pelo alto. Quem toca na bola não tava impedido, não. Mas chegando essa bola, olha o Figueirense chegando. Tocou direto, defendeu, sobrou, chutou! Goal! Goal! Goal!